Essa é mais uma videoaula do software IS2 Construtive E hoje a gente vai mostrar a tela de vendas do sistema Que é a tela de pedidos aqui Vamos lá então Então eu posso acessar essa tela aqui pela opção pedidos Um atalho na barra de ferramentas Ou aqui em vendas, movimentação, pedidos Você vai abrir a tela aqui Eu posso ir aqui já para o último pedido lançado Aí eu clico em incluir novo Coloco a data, a previsão de entrega, a hora O cliente Eu posso colocar o nome do comprador Quando é mais de um comprador em uma empresa Às vezes um cliente tem mais de um comprador Eu posso colocar aqui o nome Que tem crediário próprio na empresa Eu posso botar um percentual de comissão Para relatório de comissão de vendedores As condições de pagamento Que é um cadastro Quantas parcelas serão pagas A cobrança A forma de pagamento Posso puxar aqui várias formas Se eu quiser botar um desconto Já padrão para toda A venda Posso puxar aqui a opção de frete Isso já vai replicado Para a parte da nota fiscal eletrônica E aqui é um controle que a gente tem De vendas por obras Não vou mostrar agora Mas seria para controlar tudo Que foi entregue já em uma obra Então tem como opção Colocar um cadastro De criar um cadastro para cada obra E gerenciar Aí aqui a gente tem Duas formas de lançar o produto Seja pelo código Ou pela descrição Posso começar a digitar aqui Vou selecionando Coloca a quantidade Já puxar o valor unitário E lanço À medida que eu vou indo só com a tecla enter Que é a tecla padrão Para ir passando de um campo para o outro No momento que ele insere aqui Ele já volta para o código Se eu tiver o código de barras É só ler o código de barras Que ele vai inserir O sistema também permite vender Produto não cadastrado Caso a empresa tenha algum produto Alguma coisa que não queira Gerenciar o estoque Ela coloca o código 1 aqui E descreve a mercadoria Teste de produto não cadastrado Dá um enter Coloca o valor E vai aparecer a descrição Que tu digitou ali E ele vai totalizando Posso Fazer outra por descrição Vamos pegar um código Daí a gente vê direitinho Deixa eu ver se não tem o código 13 Vamos puxar um aqui Só para a gente ver 35 Vamos cancelar aqui Então se eu botar o código aqui Como eu leio o código De barras Se fosse o caso Ele vai jogar o código E vai sair do campo Quando ele sai do campo Com o enter Ele já preenche os dados do produto Traz o estoque atual As medidas de largura O comprimento Quando é o caso E já vai puxando aqui O sistema permite Vender madeiras Em metros cúbicos Isso lá no cadastro de produto Pode ser configurado E no restante Que é metro cúbico Normal Assim que não tem medidas Largura Espessura e altura O comprimento aqui Daí funciona da mesma forma Vende um metro cúbico E sai do estoque Um metro cúbico Então aqui no caso É diferente Porque por espessura Tu estaria vendendo Uma tábua específica E ela vai Ela tem uma metragem E a partir dessa metragem Vai diminuir tanto Em metros cúbicos Ou porque o valor É em metros cúbicos Mas também O sistema permite Cadastrar o valor Da tábua Sem estar com a Samentagem cúbica Que é mais simples Também Para o usuário Gerenciar o estoque E fazer todo O controle da empresa Metro linear também O sistema tem Se o produto tiver Consumo por metro linear Então Vários controles Feito isso Então a gente já Tem a venda A gente tem a opção De imprimir A venda Aqui A opção de pedido Ali Ele vai sair Com os dados Tudo direitinho Temos a opção Do carnê Se caso Se quisesse Fazer algum Crediário próprio Para o cliente Vim pagar O pedido Carnê Ele é Vou gerar o crê Aqui só para a gente Ver Aqui é um controle De De crédito Do sistema Pedido carnê Ele sai as parcelas E os itens Então vai sair Todos os itens Depois as parcelas Para o cliente pagar Também a questão Do crediário próprio A impressão Do cupom fiscal Caso a empresa Utilize o cupom fiscal Nota promissória Também Outra forma Romaneio Aqui Que é para Com todos os itens Entrega E a gente tem a opção De gerar NFE Dessa venda Então Ele gera a venda Com todos os itens Aqui Para emitir A nota fiscal Eletrônica Então Temos Essa opção E também Agora Nessa Próxima Versão Aqui Que a gente está Finalizando Vai ter A nota fiscal Eletrônica Ao consumidor As duas Vão ser geradas Aqui Dessa tela De vendas Gerando Quando você receber Aqui a gente tem Já o financeiro Lá Quando você receber Contra aquele cliente Se for venda No cartão Essas coisas O sistema Faz o A baixa automática Aqui a gente tem Ele vai lançar As comissões Caso esteja configurado Os cheques Caso a cobrança For cheque E uma opção Importante Aqui é o agrupamento Então Eu vou cancelar O CRE aqui Então a gente tem O pedido aqui 139 E o 138 Para o mesmo cliente Então Eu posso Digamos que ele Vai fazendo vendas Vai fazendo Comprando da empresa Durante o mês E eu posso chegar No final do mês E puxar As vendas Desse cliente Ó Vou pegar aqui A 138 E jogar junto Com a 139 Né Fazer tudo Ó 42 Com mais 1,34 Da venda Dessa 138 Então Ele vai gerar Um total Se eu gerar O CRE aqui Ele vai gerar Um total De 4404 Que é O total Dessas duas vendas Então isso Facilita também O faturamento A empresa vai Vendendo 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 Para o cliente E no final do mês Faz fatura O final do mês Final da semana Fatura todas Aquelas vendas Contra o cliente Né Principalmente Quando tem Que se fazer Um Um cupom Um boleto Um boleto Né Um boleto De cobrança Alguma coisa Assim Que vai Uma cobrança Para o cliente Ele vai pagar Né Não precisar Fazer Várias baixas Lá no conto Se a receber Né Então se fosse fazer Gerar o CREI Individualmente O pedido Eu teria que fazer As baixas Individualmente Lá Assim não Assim tem um título Só Para duas Para duas vendas Né Também é um recurso Importante Da tela de vendas Do sistema Certo gente Obrigado Era isso Até a próxima